Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar de uma coisa muito bem, não muito boa, uma coisa muito triste, porque é um assunto muito difícil de ser falado, tá ligado? Porque tipo, é uma coisa muito triste você ter falado uma coisa dessa, entendeu? Mas eu tô fazendo esse vídeo de quem é uma homenagem a uma pessoa e um alerta também às pessoas, entendeu? Eu não sou certo, eu não sou nada, entendeu? Eu tô apenas fazendo uma homenagem aqui e gravando esse vídeo aqui, porque recentemente uma amiga minha, uma colega minha, uma amiga minha faleceu, porque ela sofreu um acidente. Eu confesso que eu não era muito próximo dela, eu não era tipo, amigo, como se diz, aquele amigo do peito dela, entendeu? Aquele amigo que conversava com ela muito, entendeu? Eu já conversei com ela, conversava com ela algumas vezes e tal, em algumas redes sociais, mas não era aquele amigo que, tipo, conhecido muito bem, entendeu? Porque era ela do meu colégio e eu conheço ela da minha escola, entendeu? E recentemente ela faleceu, porque é uma coisa muito delicada de você falar, né? Porque é muito difícil você falar com uma pessoa que você conhece, mesmo que não seja um amigo próximo seu, que seja um colega, você não precisa ser amigo da pessoa pra você sentir uma dor de uma perca, você não precisa ser irmão ou pai ou mãe pra você sentir uma perca de uma pessoa, você sentir apenas um colega, apenas um conhecido, você sabe o determinado valor que a pessoa tem, não na sua vida, mas na vida da família, na vida dos amigos de verdade, aqueles que estão sempre lá junto com ela, entendeu? E quando você vê que as pessoas não estão morrendo de um lado, outros estão morrendo de outro, por bobeira, por coisa fútil, por causa de um real a pessoa mata a outra ali, por causa de outro real a outra pessoa mata a outra ali, não é o caso dessa pessoa que eu tô certificando nesse vídeo aqui, mas sim, qualquer pessoa hoje em dia, ela tá absurdamente neurótica, tá absurdamente fora de si, ela por qualquer coisa tá matando a outra, por qualquer coisa tá magoando a outra, por qualquer coisa ela tá desprezando a outra, tá menosprezando a outra, por qualquer coisa ela tá fazendo um bullying, tá fazendo um racismo com aquela pessoa, e muitas das vezes a pessoa não ama de verdade, a pessoa não dá o devido carinho, a pessoa não dá a atenção devida pra aquela pessoa, e só quando a pessoa perde isso, que ela sabe o que é a dor, a perda de uma pessoa, de um amigo, de um familiar, uma perda de um pai, o que a pessoa, por coisa fútil, a pessoa vai lá e pisa na outra, maltrata a outra, fala que ela não é, tipo, por causa de qualquer coisa, a pessoa tá menosprezando a outra, tá julgando a outra, tá fazendo um racismo, um bullying com a outra pessoa, tá desprezando aquela pessoa, entendeu? E depois, só depois que perde, só depois que você perde aquela pessoa, perde a amizade dela, perde um familiar, perde um pai, perde uma mãe, perde um amigo de verdade, A pessoa, ela, às vezes, não sabe dar o devido amor, não sabe dar o devido carinho, não sabe dar a devida atenção pra aquela pessoa que ama, e depois que perde, que vai falar, nossa, eu amava tanto aquela pessoa, eu gostava tanto dela, ela fazia tão bem na minha vida, eu gostava tanto dela, mas, na verdade, você não percebeu isso a tempo, depois que aquela pessoa morreu, depois que aquela pessoa se foi pra um lugar que nunca mais você poderá ver ela novamente, que você vai perceber que ela fazia falta na sua vida, que ela fazia um bem enorme na sua vida, que ela te dava atenção, enquanto as outras pessoas não te dava atenção, e ao invés de você devolver a atenção pra ela, você não dava atenção pra ela, você apenas falava que dava atenção pra ela, mas, na verdade, você não tava nem se ligando, não tava importando porque aquela pessoa dizia, e quando aquela pessoa se vai, que você vai perceber que, na verdade, você não fez nada pra aquela pessoa, você não deu o amor pra ela, você não deu o respeito, não deu o amor pra aquela pessoa, quando você perde, aí que você vai perceber, eu podia ter dado atenção pra aquela pessoa, eu podia ter dado o amor pra aquela pessoa, eu podia ter dado carinho pra ela, eu podia ter sido o colo amigo dela quando ela estivesse chorando, quando ela estivesse precisando de uma amizade, de um amigo de verdade, eu podia estar lá com ela, ajudando ela, agora o que eu fiz? Ela tá morta, ela sumiu da minha vida, o que eu faço agora? Aí a pessoa se desespera, aí não tem mais volta, aí aquela pessoa já se foi, não vai ter como mais você chorar, e pedir pra ela vir te consolar, ou ela estiver chorando, você ir consolar ela, você não vai receber mais aquela mensagem dela, que você tanto menosprezava, e agora é sentir tanta falta dessa mensagem que mandava pra você, ela te mandava mensagem, e você nem importava, respondia primeiro as outras pessoas, pra depois responder ela, e no final, agora que ela não está mais nem entre nós, não está mais no seu meio, não está mais com você, você sente falta daquela mensagem, você sente falta daquela chatice dela, você sente falta do que ela te dizia, dos conselhos que ela te falava, que às vezes você achava ruim, às vezes falava que ela tava errada, e que ela não sabia aproveitar a vida, mas na verdade não, ela tava te dando amor, ela tava te dando carinho, ela tava te dando conselho, que lá na frente você poderia usar, ou se você não usasse, pelo menos compreendesse o que ela queria te falar, pelo menos compreendesse que ela tava querendo o seu bem, e não fazer o seu mal, mas em vez de todas as pessoas, tava deixando aquela pessoa de lado, ame, cuide, valoriza, responde, dá atenção, faz o que for preciso, pra você ficar sempre do lado da pessoa que você ama, diz que você ama ela, dá carinho pra ela, fala se possível todos os dias que você ama ela, que você gosta dela, que na verdade ela é tudo na sua vida, diga perdão pra ela, diga desculpa, se você fez alguma coisa que ela não gostou, pede perdão pra ela, se você magoou ela de algum jeito, que você não queria, pede perdão, porque lá na frente você vai sentir falta dessa amizade, dessa satisfe, que a pessoa tá tendo por você, e você não vai ter mais a oportunidade de dizer pra ela que você ama ela, de dar o carinho pra ela, de dizer um perdão pra ela, talvez quando você for dizer um perdão pra ela, já vai ser tarde demais, ela não pode mais responder, se te perdoa ou se te desculpa, então fala enquanto é tempo, fala enquanto a pessoa tá na sua vida, pede perdão, ame, cuide, respeite, responsabilize, seja um amigo de verdade, não seja aquele amigo falso, que na frente da pessoa é uma coisa, e aí atrás a pessoa é outra, na frente você diz que é amigo, atrás você se manifesta, atrás você se manifesta, você diz que é amigo dela, mas na verdade você tá atacando só, perda nela, tá perda de agir noela, ao contrário disso, dá o amor, dá o carinho, dá o prazer da pessoa sentir que você tá com ela, nas horas difíceis, você vai ser o meu amigo dela, vai ser a amizade dela, vai ser o amigo dela, vai ser tudo pra ela, num momento difícil, então não deixe de amar, não deixe de amar, dar atenção pra aquela pessoa, não deixe de dar atenção pra ela, por causa de um celular, por causa de computador, por causa de uma rede social, porque uma rede social, ela sempre ficará ativa, sempre ficará na internet, sempre ficará no seu celular, mas aquela pessoa que é sua amiga, que é seu amigo verdadeiro, ela nunca estará sempre na sua vida, pra vida toda, ela nunca estará perto de você o tempo todo, a rede social, ela pode esperar uma amizade, um amor verdadeiro, nunca pode esperar a pessoa, bom, e eu sei que agora, essa pessoa, que, essa menina, é, tão simpática, tão legal, tão incrível, no meio de tantas pessoas, é, no meio de seus amigos, que era tanto amada, pelos seus amigos, é, a Andressa, agora ela está no lugar melhor, é, está precavida de um mundo, tão cruel, é, de um mundo, é, é, insano, que é esse nosso aqui, que é a terra, e agora ela pode, é, ela lutou muito pela vida dela, mas agora ela está no lugar melhor, Deus tem um, um grande, é, melhor pra vida dela, e, essa homenagem que eu deixo pra ela aqui, é, eu não conheci ela muito bem, de conversar sempre com ela, mas eu sei que ela é uma pessoa incrível, na vida de tantas pessoas, como algumas pessoas já testificaram, então, eu espero que, Deus conforte a família, os amigos, e o nosso coração, e, fico com Deus, e, obrigado. Não deixe de amar por uma tela de celular, não deixe de amar por causa de um computador, ama aquela pessoa, deixe uma rede social de lado, conversa com seu amigo, conversa com seu colega, e deixe aquela rede social de lado, porque talvez aquela rede social, não vai te dar o amor, não vai te dar o carinho, e não vai te proteger, igual um amigo de verdade.